Três juízes formam o grupo de trabalho que está atuando em Marabá para auxiliar magistrados na apreciação de processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública de até 2012 de diversas comarcas de Marabá, Tucuruí, Xinguara e Redenção. Nessa terça-feira, de acordo com a juíza Priscila Mouzinho, o grupo ainda estava contabilizando o quantitativo de ações que deverão ser apreciadas no mutirão. Ela explica que o grupo aproveitou o encontro regional de juízes em Marabá para receber os processos de outras comarcas e que a maioria das ações estão relacionadas à falta de prestação de contas. Aqui em Marabá, na terceira vara cível, que é a vara de fazenda pública, tem, salvo engano, 27 processos. Em Redenção, na primeira vara cível, 33 processos. Em São João da Araguaia, atualmente, tem 18. Itupiranga tem mais ou menos 20 processos. A questão é assim, as ações de improbidade, elas não são em grande quantidade, elas são volumosas. Ela também informou que os réus geralmente são os prefeitos. Geralmente os réus são os prefeitos, vice-prefeitos, secretários, geralmente são as pessoas que estão no polo passivo dessas ações. Mas as criminais não, né? As criminais, como elas abrangem os crimes contra a administração pública, pode ser qualquer cidadão, né? Ou também alguma pessoa que ocupe algum cargo político, ou um cargo público, qualquer um funcionário público também. A previsão é de que os processos sejam analisados e as sentenças aconteçam até o dia 19 de setembro. Como nós viemos em março, não deu para sentenciar todas as ações, porque muitas ações ainda estavam no começo da instrução. A gente veio agora e a gente tenta, ao máximo possível, sentenciar esses processos. A gente espera ter uma boa produtividade, como da vez passada. O diretor do Fórum de Marabá avaliou o mutirão positivamente. Cada desembargador tem o seu perfil, o seu trabalho. A desembargadora Nádia vem de um perfil mais arrojado, com relação à parte de tecnologia, informação e também a projetos sociais. Isso tem ajudado muito a gente, tem trazido excelentes benefícios aqui para a nossa região. Ele também comentou quanto aos processos de presos, que reclamam da demora dos julgamentos. Foi feito análise de mais de 2 mil processos aqui em todo o estado, resultando na liberação de mais de 200 presos, revisão de penas. Um grande número de pessoas conseguiram os seus avarados de soltura e conseguiram a melhoria da sua situação carcerária também.